E eles estão pela segunda vez no nosso programa e fez um sucesso e com certeza continuará fazendo. Beleza Plena é um centro de estética. Aqui você encontra depilação, salão de beleza, estética facial e estética corporal. Bom, vou chamar a imagem aí pra você conferir. Vamos falar de estética corporal, que todo mundo se preocupa, né? Aqui você conta com massagem anti-estresse, conta também com equipamentos que vão te ajudar a reduzir medidas, a evitar celulite, flacidez, tudo isso incomoda realmente a mulher, né? Então, vindo pra cá, você pode fazer o tratamento. E se você fizer o tratamento de estética corporal, você tem 15% de desconto. E fechando o pacote completinho, ela vai te dar de presente um kit, que é a sacola com mais a toalha e também um creme pra você estar usando em casa. Olha só que beleza, além do desconto, você ainda ganha esse kit. Outra coisa legal, gente, é a estética facial também, que é muito importante. Aqui eles contam com um aparelho que tem extração de cravos a vácuo. O que acontece você usando este aparelho? Ele dói menos, retira realmente todos os cravos. Quer dizer, você fica com a pele bonita e, olha, com certeza você não vai sentir dor nenhuma. E você pode fazer o tratamento completo de estética facial também. A parte de clareamento, tratamento de acne e tudo, você pode fazer aqui com o pessoal. Outra coisa legal é que tem depilação também. Então você vem pra cá e você faz tudo, tudo o que você quiser. No Salão de Beleza, essa semana, quem vier pra cá tem 5% de desconto naquilo que fizer, tá? Na estética facial, mesma coisa, tem 10% de desconto e no corporal, 15% de desconto. Eu volto a repetir que no corporal, além dos 15%, fechando o pacote completo, você leva o kit de presente aqui do pessoal. Que a imagem mostra que é sacola, toalha e o creme pra você estar usando em casa. Eles estão de segunda a sexta das 9h20 e sábado das 9h20 também. Avenida Guilherme Jorge, 1859, na Vila Formosa. E o telefone pra você ligar e agendar é 217-9092. Beleza plena, aproveite!